Olá meus amigos, voltamos com o nosso mergulho no hiperespaço de Moaciru Showa e estamos no capítulo 10, no qual ele conta uma estranha vivência hiperespacial uma viagem extrasolar, estão preparados? Apertem os cintos, vamos mergulhar bom, ele diz o seguinte, repetidas as já conhecidas condições de pesquisa eis que me encontro nessa outra oportunidade na mesma nave com o comandante Ziach que já havia falado amplamente sobre a natureza da missão que tinham depois de ter mostrado parte das instalações da nave sob seu comando o mesmo ambiente sutil e belo, a mesma simpatia já referida daquele ser que encontrava novamente, depois de observar alguns outros empenhados em seus trabalhos quando atravessava alguns ambientes até sua presença em companhia de Iasha apesar de minha curiosidade, as coisas se passavam como previamente planejadas ou determinadas, como se não me coubessem opções então foi me dito por Iasha que naquela oportunidade iria ter algumas explicações complementares daquelas anteriormente dadas, disse mais que a seguir teria experiência bem diferente em relação a um dos planetas do sistema deles fiquei extremamente curioso, e eu também estou extremamente curiosa logo a seguir, eis que agora, em presença do comandante Ziach inicia ele o contato dizendo quando de sua visita anterior já viu como se passam certas coisas em naves como estas que operam, utilizando certos tipos de energia concentrada, acumulada que aqui diria, de natureza hiper-eletromagnética governada pela bipolaridade, segundo vocês já conhecem, ao nível espacial são acumuladores capazes de inimaginável capacidade de concentração energética onde flui no nível próprio a energia propulsora como já dissemos, fundamental para os deslocamentos se bem que não a única quando se trata de percursos interestelares essa energia fluindo através de certos dispositivos que oportunamente você poderá conhecer impulsiona a nave, criando campos externos repulsivos, que vão promovendo a formação de vácuo a sua frente, ou melhor, ao seu redor dentro do qual ela se movimenta livre, sem qualquer atrito segundo o conceito de vocês por outro lado, dominada a gravitação operante em nosso meio ambiente, pelo intercâmbio de mútua transformação dos campos hiper-gravitacional e hiper-magnético controlada a polaridade a nave se desloca absolutamente desimpedida e liberada até de quaisquer influências da inércia praticamente ausentes no hiperespaço onde também se reformula em consequência da sua própria natureza o conceito de massa é evidente que tudo isso se modifica novamente quando, por intermédio da criação de campos interferenciais se processa a descida e dimensional quando então somos observados também e até muito claramente pelos humanos no espaço em que se situam a criação do vácuo facilita sobre modo o deslocamento das naves isso é verdadeiro tanto aí no espaço de vocês como no nosso isto é no hiperespaço é preciso que vocês procurem entender utilizando o raciocínio analógico a correspondência intrínseca das substâncias e das energias de ambos os níveis só assim poderão no momento aprender melhor os fenômenos ocorrentes conosco e com nossas naves nas condições em que se passam posto isso eis que podemos dizer que mecanismos são acionados e imediatamente se criam campos externos que repulsam quaisquer obstáculos exteriores impulsionam a nave no rumo determinado criando criado o vácuo em que desliza sem atrito atingem-se desta forma velocidades inimagináveis sem perigo algum e sem mesmo tripulantes ou passageiros terem noção disso vejam esta carta em que há indicação de globos e sistemas que podemos atingir rapidamente sob rigoroso controle assegurado pelo aparelho que você viu na oportunidade anterior quando em ação os diferentes painéis até se embelezam em luz de um colorido muito variado específico para cada indicação modificando-se ela em espessura intensidade e direção exige mesmo o seu emprego uma alta especialização para a interpretação segura do que se passa e decisões do comando da nave regulando tudo o que é necessário em tal tipo de navegação em velocidade quase sempre muito superior a da luz é desse modo que há um absoluto controle de tudo podemos assim vir ao mundo de vocês em alguns segundos ou minutos segundo os conceitos que adotam quanto a duração isso porém é muito relativo porque os conceitos de tempo dependem de estados ou níveis conscienciais próprios do campo espacial ou hiperespacial em que se encontra o ser é o nosso caso breve momentos de operação e nos encontramos a distâncias para vocês infinitas isto é inconcebíveis pois atingimos a luz anos luz segundo agora mesmo já estamos chegando a um globo do nosso sistema que você já entreviu no aparelho de observação para o qual foi chamado a olhar na oportunidade anterior lembra-se realmente lembrei-me então da oportunidade que tivera certa vez agora ali repetida olhando atenciosamente através de um aparelho espécie de estranha luneta não cilíndrica mas como um tronco de cone invertido em cujo plano da extremidade oposta de área bem maior se formavam imagens a forma de televisão ali vira como uma esfera luminescente dourada cuja irradiação se intensificava celeramente de súbito o quadro se modificara e vimos uma cidade de edifícios e de contornos discretamente curvilíneos dando a impressão de suave harmonia de formas e belas nuances de colorido logo após amplas ruas avenidas e parques onde perceberam bem uma população alegre feliz lépida e irradiante de irradiante de simpatia indo e vindo em seus interesses ou afazeres agora tudo se repetia e então tomado da mesma felicidade daquela gente seria como se a maldade jamais houvesse podido instalar-se em corações tão felizes era realmente um grande momento para mim diante de tão fascinante experiência apesar entretanto de assim perceber tive naquele instante a sensação de imensa distância que nos separava era como que um estranho fenômeno telepático visual na realidade indescritível então diz prosseguindo comandantes Ziais esse planeta não é meu não é o meu espero que possamos ir até ele em outra oportunidade quando você descortinará outras visitas outras vistas outras perspectivas mas afinal o que é isso? onde estamos agora? interrompe e pergunto repare bem você está aqui dentro da nave apenas observando através de um instrumento mais próprio nada igual ao outro da oportunidade anterior através do qual você viu tudo a uma imensa distância lembro-me bem torno a ver as mesmas vistas da cidade e da gente mas parece que estou nela e no meio da população de gente elegante fina e simpática como antes havia percebido e me parece tudo isso tão físico tão denso tão natural interrompe então o comandante Ziais esse globo é realmente físico relativamente bem denso é um dos mais densos do nosso sistema entretanto como vê no seu conjunto é irradiante belo de belo e colorido como você já observou em decorrência da dominância de uma irradiação de suavidade que lhe é própria impregnando sua atmosfera como você chamaria e isso é certo pois neste ambiente também dominam o azoto e o oxigênio da atmosfera de vocês aliás aqui existe um tipo de éter mais denso porém luminoso que confere ao aura planetário essa aparente e leve nebulosidade de tão agradável colorido dourado a par de tão sensível transparência aí perguntei esse pessoal é mesmo físico como nós os nosterráqueos ou essa densidade relativa dentro do etérico como até aqui sempre imaginei não você vai ver e saber bem que neste globo seus habitantes têm um físico quase tão denso como o de vocês humanos mas a densidade média é muito inferior aqui há aqui química análoga mas não igual apesar da matéria dos elementos químicos serem primeiro em princípio comum a todos os globos muitos deles se apresentam com certas características diferentes particularmente no que se respeita a um certo tipo de radioatividade infelizmente aqui nada prejudicial às criaturas dando aos seus corpos porém essa tênue luminescência que você está observando realmente é um tanto esquisito mas dá certa beleza esse pessoal andando para baixo para cima assim um tanto luminescente isto decorre do que expliquei sobre essa condição física da matéria planetária por outro lado acontece que são seres que já se realizaram em estados conscienciais superiores dispondo de sentidos muito aperfeiçoados no seu viver comum permitindo-lhes perceber formas e seres de vários níveis etéricos e isso em verdade é comum a todos nós das 21 humanidades planetárias de nosso sistema aliás esses que você observa ainda se encontram em uma das fases menos avançadas da nossa evolução apenas em 3 dos 21 planetas nossa o veículo físico é assim denso nos demais o veículo é hiperfísico isto é dos níveis superiores da matéria física ainda não conhecidos por vocês esse é exatamente o caso do nosso em que todos já nos libertamos da densidade física objetiva nos termos que vocês conceituam todavia é tal avanço dos habitantes desse mundo que você vê que muitos deles já podem dedicar-se a trabalhos extraplanetários ou extrasolares como acontece conosco para isso ficam voluntariamente hibernados como vocês chamariam ligados apenas muito tenuemente ao seu corpo físico podendo assim livres participar de tarefas ligadas a missões como a nossa é evidente que sofrem algumas restrições em seus trabalhos mas já podem atuar no cumprimento de tarefas afins com a nossa com a nossa missão veja ah que estranho essa não será possível não não é possível por essa eu não esperava isso é surpreendente parece um enorme e sofisticado alojamento todavia impressionante cheio de coisas diferentes e pequenos aparelhos lugares tão bem preparados para esse pessoalzinho de fato essa gente é muito pequena fica estranhamente encerrada sobre absoluto controle nessas caixas transparentes nas quais se asseguram condições de permanência do seu corpo denso quase indefinidamente sem qualquer perigo poderia dizer que seria um processo avançado de hibernação são aparelhos que quando acionados criam campos energéticos próprios e certas condições complementares influentes sobre o organismo as quais favorecem o desprendimento do veículo etérico já bem organizado e muito vitalizado nesses seres passam assim rápida e tranquilamente a operar na outra dimensão em que normalmente nos encontramos colhem portanto amplas experiências que de muito transcendem as habituais do seu viver planetário considerando as 21 humanidades esse ainda é esse é ainda um estágio inferior não obstante o avanço científico e técnico que já alcançaram todavia em outros planetas do nosso sistema já seus habitantes conseguem preparar seus veículos de forma a operarem nessa outra dimensão nelas emergindo por uma desmaterialização bem controlada o segredo desse tipo de trabalho e de operação visando a um relacionamento efetivo dimensional ascendendo a um nível superior reside em que já foram dominadas as condições de eterização da matéria densa conservada a forma de demais outras propriedades de nível mais elevado e as de adensamento físico palpável segundo o critério de vocês de matéria etérica mantidas outros sim as formas em que se apresentam no hiperespaço já ao considerado será que vocês humanos compreenderão e poderão aceitar que a ciência e a técnica do seu planeta caminham para isso só mesmo uma pequena maioria estará apta a valorizar tal perspectiva e por isso mesmo vanguardeará a pesquisa no campo dessa tônica hiperfísica aí então senti-me levado ao interesse de outro campo e disse certos ou errados mantemos o racional interrogativo porque nesse veículo sutil hiperespacial são necessárias essas naves esses aparelhos que a nosso ver só se fariam necessários na densidade física do nosso ambiente porque os seres nesses veículos sutis que lhes são próprios não se deslocariam à vontade no plano em que se encontram é mesmo o que acontece quando repentinamente me sinto naquela super base ou em uma nave sem precisar de qualquer aparelho como se explicaria tudo isso essa explicação é fácil é porque você está realmente no seu mundo você está conosco apenas num certo tipo de percepção no seu caso conjugamos uma técnica que possuímos com certa natureza de possibilidades de percepção por parte de vocês humanos podemos promover esse estado de sonolência que você já bem conhece e em que está nesse momento então libera-se no espaço e nesse estado contacta conosco em nosso próprio ambiente veja o que está se passando com você como se você estivesse primeiro em nossa base e a seguir agora aqui neste novo ambiente planetário é que os humanos tem certos tipos de capacidade que ainda não descobriram e que nós conhecemos provando de nossa parte podemos manipulá-las facilitando a vocês assim colher informações de natureza diferentes todavia isso não é um processo normal de aprendizagem é um processo em que temos que conjugar muitas técnicas visando primeiro a não prejudicar você nem a quem quer que isso ocorra e segundo a que vocês humanos com facilidade possam colher o que desejamos oferecer essa vista maior mais sutil e ao mesmo tempo mais profunda da realidade tais coisas você terá condição de apresentar publicar difundir como realidade apesar de dificuldades que possam advir perante a vaidade e a alta presunção humana quanto a esses dos quais você observa o físico hibernado o fenômeno é bem diferente eles se afastam de verdade e compartilham das nossas tarefas missionárias sim mas que estranho aspecto ficam apresentados tem impressão de defuntinhos corpos sem qualquer luminiscência em contraste com o normal dos que transitam por aqui sem mesmo leve sinal de vitalidade é uma espécie de estado cataléptico talvez uma super catalepsia controlada tecnicamente provocada será isso? é isso mesmo coisa muito parecida apenas como você já disse bem controlada voltando a sua pergunta sobre a utilização de naves explica-se pela limitação da capacidade individual de deslocamento mesmo na hiperdimensão em que vivemos daí como vocês fizeram em seu ambiente a busca e realização dos meios de locomoção propelidos por energia própria permitindo-nos espantosas velocidades de até anos-luz-segundo não acenderam vocês do carro de tração animal ou avião a jato e ao foguete que já permite atingir planetas do sistema em que estão? a diferença é que com muito mais idade de experiência viemos da mesma condição original mas assim podemos dizer desculpem se assim podemos dizer a esses nossos veículos que transpõem sóis estrelas constelações e até galáxias veja que aí está presente a analogia passível de ser enquadrada em raciocínio idêntico que aconselhamos a fim de que possam entender algo da realidade que vivemos está tudo coerente na sua explicação partindo de que vocês apesar de viverem no hiperespaço são físicos entende bem? resposta de fato só não precisaríamos de qualquer veículo se houvéssemos transposto esse físico ou hiperfísico e normalmente nos encontrássemos integral e puramente no âmbito mental do nosso universo aí reúne-se em cósmico e divino amplexo todas as existências e todos os sóis ou galáxias do infinito da manifestação do supremo poder veja bem até aqui referimos-nos apenas ao transporte dos nossos corpos isto é em nós próprios todavia cumpre lembrar havermos de transportar outros sim equipamentos e toda sorte de material de nosso nível para os fins da pesquisa que temos em mira no cumprimento das nossas missões não seriam os motivos expostos amplamente suficientes para justificar a necessidade de utilizarmos as nossas naves está satisfeito até certo ponto estou mas para as minhas naturais inquirições racionais ainda há muita interrogação muita dúvida bem vamos deixar esses assuntos venha ter uma vista mais próxima do ambiente dessa cidade por que não tinha visto assim antes tão bela e impressionante por que daquela vez não me chamou tanto a atenção é que agora como lhe disse você está vendo diretamente essa luminescência suavemente multicolorida que irradia sutil de todas as coisas isso na verdade constitui a magia de beleza desse nosso planeta realmente muito belo aqui também há muitos enfeites preocupação com o embelezamento artificial ou o que estou vendo são plantas e árvores naturais dando esse aspecto a ruas, avenidas e adiante a floresta já dissemos que há uma unidade intrínseca fundamental no universo a multiplicidade de expressões escambiantes de forma e vida é por ela presidida se aqui não são árvores e plantas rigorosamente a forma do reino vegetal de vocês são analogamente formas mais sutis semidensas e densas em que se configura o vegetal no estágio evolutivo desse planeta as quais tem relação com o do reino vegetal terráqueo essas formas lembram realmente as da terra e com elas guardam um muito sensível semelhança mais em nível como disse mais sutil aliás você deve saber que as formas físicas são precedidas por modelos etéricos sendo estes mais ou menos densos conforme a evolução planetária a maior parte do que você vê no momento é de nível etérico se bem haja ainda como no planeta de vocês perspectivas muito belas de florestas densas e campos e campos e mais como vocês humanos plasmam formas esculturais tão belas e de natureza vária aqui também manipula-se matéria física mais sutil e também se configuram e plasmam formas delicadas e harmoniosas como as que você está vendo embelezando essas diferentes vias bem já me sinto de volta no mesmo ambiente em que me vi chegar na sala de comando você já está cansado mas ainda vai estar rapidamente na presença do nosso mestre nosso comandante supremo com quem na próxima vez poderá manter diálogo vi então aproximar-se na ímpar figura do mestre Yashamil irradiante de espiritualidade que tanto me impressionara no primeiro contato após um gesto de saudação braços estendidos um pouco para o alto palmas voltadas para nós diz na próxima oportunidade não haverá o tipo de experiência vivida por você hoje responderei a perguntas que me poderá fazer espero dizer do meu ângulo sobre alguns dos problemas humanos que realmente estão sob nossa mira sob nosso cuidado receba hoje esta irradiação nossa de simpatia e amor como vocês chamam fique certo de que tenho condição também de ajudar individualmente ao humano que de mim se lembrar ou apelar a mim visando a uma causa justa e pelos nobres motivos e decisão de servir de forma construtiva a fraternidade e ao amor entre vocês receba este voto essa minha decisão de ajuda neste instante seja ela benção em nome do supremo poder e a certeza do meu compromisso de ajuda a todos aqueles que chegarem a conhecer-me e de mim se lembrarem como já disse em suas aspirações e trabalhos em bem da felicidade que tanto desejamos sustentar neste transe difícil de maiores experiências e responsabilidades humanas afinal gente e acha de mim se aproxima subjacentemente lembrei-me que a nossa hora o nosso tempo havia muito avançado que os do grupo estariam cansados e portanto deveria retornar à vigília habitual assim sentindo grande tranquilidade e segurança naquela noite naquela descida dimensional de percepção pouco a pouco e reencontrei as duas pessoas queridas que tanto apoio me tem dado nessas estranhas aventuras do espírito cercado de um grupo de tão prezados companheiros e companheiras dessa fascinante experiência bom gente espero que vocês tenham gostado desse capítulo tanto quanto eu um grande beijo a todos fiquem com Deus Deus abençoe até a próxima tchau tchau